Bem-vindos à terceira temporada do Café com Arquivo.pt, que é uma sessão aberta à comunidade para divulgar os trabalhos baseados no Arquivo.pt, para divulgar o Prémio Arquivo.pt, que é um prémio anual em que as pessoas podem concorrer com um trabalho baseado no Arquivo.pt, precisamente como este que temos hoje com o nosso ilustre convidado, David Batista, que vai falar do trabalho politiquices.pt, é um site em que ele aplicou a análise de relações entre figuras políticas e a técnica do processamento de linguagem natural, que é uma tecnologia largamente aplicada em muitas áreas. e, portanto, sejam bem-vindos a este café. O David vive, reside atualmente em Berlim, é alguém da área das tecnologias, mas, como sabemos, estas áreas de processamento de linguagem natural não têm que ser só limitadas às pessoas que trabalham nas tecnologias, mas são do maior interesse para as áreas das humanidades. E, por isso, julgo que esta sessão vai ser do maior interesse e estamos prontos para ouvir o David Batista, a quem passe desde já a palavra. Boa tarde a todos, o meu nome é David Batista, eu vou vos apresentar o trabalho de nome Politiquices, que foi premiado com o segundo lugar nos Prémios de Arquivo de 2021, e o trabalho em sítio sobre análise de relações de apoio à oposição entre possibilidades políticas. Bom, como é que surgiu a ideia para este trabalho? Ao analisar vários títulos de notícias, maioritariamente o dossiê de política, consegue-se perceber que a maior parte dos títulos expressam uma relação entre duas figuras políticas. Por exemplo, passa a escolha que os da Sócrates só pensaram a culpar o PSD. A Associação Crística valoriza boa convergência com o Rio, portanto, ao ler isto, automaticamente nós conseguimos perceber que há duas figuras políticas e que uma apoia uma ou está-se a apoiar a outra. E a ideia que eu tive a olhar para isto foi bom. Eu necessitaria agir conseguir tirar todas estas relações de um grande volume de dados e apanhando um período temporal grande e a seguir poder construir uma rede. Portanto, a rede permitia ter uma visão global de relações de apoio e de oposição entre personalidades políticas ao longo do tempo. Mas mais interessante seria ligar estas personalidades políticas a uma base de dados de conhecimento, portanto, à Wikipedia, por exemplo, ou Wikidata, neste caso, em que a gente conseguia expandir esta rede para ir mais além do que ter ali apenas José Sócrates ou Paulo Portas. Portanto, naquele nó, nesta rede ligada ao Wikidata, tendo ali aquele nó, Paulo Portas, a gente percebe que aquele Paulo Portas é uma pessoa que foi parte do CDS, que se estudou não sei em que cidade, que teve estes cargos, etc. Isto tudo para estas personalidades. E com isto, a dar mais semântica às personalidades, consegue-se depois fazer perguntas mais interessantes a esta rede. Por exemplo, quais são as acusações que Passos Coelho fez a José Sócrates? Ou quem é que, dentro do PS, se opôs ou se apoiou a José Sócrates? Ou que personalidades do PSD foram apoiadas por São São Cristas? Ou internamente, mesmo, de cada partido? Portanto, todos os políticos do Bloco de Esquerda que se acuseram a alguém também do Bloco de Esquerda. Portanto, essencialmente, qualquer tipo de interrogação que envolve uma figura política ou um partido político, poderia ser usado para fazer uma pergunta ao político desses. Portanto, eu vou fazer uma breve viagem, uma viagem curta, mas sobre os desafios técnicos e como é que fui montando todo este projeto. Portanto, isto é o sumário da minha apresentação. É um bocadinho técnica, vou tentar não aprofundar muito, mas estejam à vontade para fazer perguntas, ou ao final eu posso responder a qualquer pergunta. Portanto, eu comecei por construir uma base de conhecimento. Comecei por ir à Wikidata e fiz uma série de interrogações, de queries, onde tirei todas as personalidades afiliadas com algum partido político português. Depois, tirei personalidades portuguesas relevantes, com base no cargo que elas têm, como juízes, economistas, banqueiros, presidentes de câmara. Depois, todas as personalidades que tiveram pelo menos um cargo público português. E, por último, adicionei umas quantas personalidades que eram relevantes, mas que não as consegui apanhar com os queries que tive. Para quem não está muito dentro disto, a Wikidata pode ser vista como uma espécie de Wikipédia, mas que os computadores podem ler. Portanto, tem uma interface em que a gente pode usar uma linguagem de programação e faz questões e tem respostas de volta à Wikidata. E a informação que lá está é muito igual à informação que está na Wikipédia, uma complementa-se à outra. Além das personalidades, eu também tirei o partido político associado a cada uma delas. e depois eu utilizei esta informação, todos os nomes. Portanto, ali, por exemplo, temos o José Gerardo, que muitas vezes aparece nas notícias também como o João Gerardo, mas se calhar nos arquivos de tribunal onde ele está envolvido, se calhar aparece o José Manuel Rodrigues Gerardo. Portanto, o interessante também seria ter todas, além de ter a informação da personalidade, como os partidos políticos, seria também ter nomes alternativos com quais elas são referenciadas. De seguida, tendo esta base de personalidades políticas, eu usei os nomes delas e fiz várias queries à API do Arquivo PT. Eu selecionei 45 domínios e fiz um query para cada um deles, para um período temporal, entre 1996 e 2019. Os domínios foram desde jornais online até os websites de estações de rádio ou de televisão, portais agregadores de conteúdo, pelo que fui-me lembrando. E fiz o query do nome de personalidade para cada um desses domínios para aquele período temporal. Portanto, isto deu cerca de 63 mil queries. Eu deixei isto a correr durante, assim, quase dois dias, com tempos de espera entre cada query, para não mandar a infraestrutura do arquivo abaixo, e fui guardando de volta o texto do título da notícia, a data da recolha e um URL para o arquivo. Depois, adicionalmente, como só tinha dados até 96, que aviso um bocadinho mais atrás no tempo, e fui buscar artigos do público publicados entre 94 e 95, antes de estar online, que são disponibilizados pela Lingueteca. É a coleção-chave. E ainda, adicionalmente, eu tinha alguma informação que tinha recolhido do público PT, diretamente, que também adicionei a esta coleção de documentos para processar. Fiquei com um total de 13.7 bilhões de títulos. E o que fiz a seguir foi fazer uma limpeza a estes dados todos. Portanto, eu removi duplicados. Há muitos títulos de notícias que eram duplicados. Eu simplesmente fiquei só com um título único. Removi também títulos com menos de quatro palavras. E tentei, através de palavras-chave, remover títulos e notícias que estão relacionados com outros tópicos ou temas, como futebol, desporto, cinema, artes. Isto usando palavras que aparecem no URL ou no próprio título da notícia. Mas, portanto, eu passei de 13.7 para 1.37 milhões de notícias. Portanto, é apenas cerca de 10% dos dados recolhidos que depois foram usados. Eu, mais à frente, posso tentar explicar porque é que houve tantos títulos que foram descartados. Mas, avançando, depois de ter estes dados, o que eu quis foi começar a fazer uma anotação dos dados para eu poder treinar os classificadores que iam fazer a extração das relações dos títulos. Portanto, dado um título, faço escolha, acusa Sócrates de só pensar em culpar o PSD. A primeira coisa a fazer é identificar as entidades mencionadas. Eu identifiquei as duas e, a seguir, faço a ligação delas com o URL ou com o identificador no Wikidata. Portanto, o passo escolho tem aquele identificador e Sócrates tem aquele. Se vocês forem àqueles URLs, veem que aparece imensa informação sobre o passo escolho e também outra informação sobre o passo, sobre o Sócrates. O que faltava depois a notar era o tipo de relação que estava neste título. Portanto, eu defini cinco tipos de relações. Embora a semântica é só opõe-se, apoia ou nenhuma delas, há também a ter em conta a direcção da relação. Há duas figuras, qual delas é que atuza a qual. Portanto, cada uma das relações também se desdobre em duas. Portanto, a entidade 1 opõe-se à entidade 2, ou a 2 opõe-se à 1. Neste caso, a entidade 1 opõe-se à entidade 2. Passo escolho, está a usar o Sócrates. Eu repeti este processo para cerca de 2.700 notícias, títulos de notícias. Não fiz isto tudo num dia, nem numa hora, nem numa semana. Fui fazendo aos bocados, ou será um bocadinho, para ir anotando. E fiquei com este conjunto de dados, de notícias. A seguir, eu posso começar a usar estes dados que estão anotados para treinar os tais classificadores. Há só mais alguns exemplos de notícias. Portanto, alguns exemplos do que é uma notícia com uma relação também na outra direcção. Passo escolho é acusado de ineteridade política por Santos Silva. Ou uma relação que eu classifiquei como outra, por exemplo. Rui Tavares e Ina Drago, eleitos nas primárias do livro. Há, de facto, aqui duas personalidades políticas. Estão as duas na liquideita. Mas nada aqui na notícia diz que eles só põem ou que há um suporte entre eles os dois. Embora, pronto, complicando isto, ia-se pensar se estão os dois nas primárias de um partido, a partir da função do outro. Mas o sistema é simples e ainda não vai assim tão longe. Mas então, com este conjunto de dados, eu tive que treinar ou afinar, portanto, quatro módulos deste sistema. Um que identifica as pessoas, as personalidades políticas, depois delas estarem identificadas face à ligação com o liquideita, de seguida detecta o tipo de relação que está no título e também ia seguir um quarto classificador, a direção da relação. Portanto, para fazer o NERD, eu usei o Spacey e vem já com o modelo treinado para reconhecer pessoas. Eu apenas a esse modelo adicionei um segundo modelo baseado em padrões. Os padrões são baseados nas palavras que fazem parte do nome das personalidades políticas. Sem ser assim muito técnico, os números que estão ali em baixo são só uma medida da performance de cada um dos classificadores. Tem um número que se olha logo muito, 94, a DF1 é bom, mas pronto, não vale a pena aprofundar muito, só para desmistificar como é que foi feito este parte do processo. De seguida, eu estive também com este dataset, já tinha as entidades ligadas com o liquideita, fiz um segundo módulo que gera, que tenta ligar, tenta encontrar o identificador no liquideita para cada uma destas personalidades. E, portanto, faz um uso de matching dos nomes que estão na notícia com os nomes com que elas estão representadas na liquideita. Um problema que acontece com isto é quando o nome pelo qual a pessoa expressa no título não é suficiente para desambiguar. Um exemplo simples, vamos imaginar que o título só refere Soares. E, para o perante, por todos os políticos portugueses na Wikipedia, podemos imaginar há pelo menos dois que vêm logo, o Mário Soares ou o filho dele, o João Soares. Portanto, nestes casos, o que eu fiz foi tentar ir um bocadinho mais além, e, além de estar só no título da notícia, como tenho o URL para o texto, tiro o texto todo da notícia e tento fazer uma expansão dos nomes. Portanto, eu vou ver todos os nomes, faço uma identificação novamente dos nomes, mas agora no texto todo da notícia, e vejo aqueles que têm um nome em comum com o nome do título. Portanto, voltando ao exemplo anterior, se está um Soares que está no título, eu esperaria, e se refere aos que eu tinha mencionado antes, eu esperaria encontrar no texto da notícia o Mário Soares ou o João Soares. Mas, pronto, foi mais uma técnica para tentar ligar mais nomes com a Wikidata. De seguida, o terceiro classificador era para detectar a relação. Eu tentei aqui usar uma rede neuronal, os resultados não são muito, muito... não são muito bons, mas também não são maus, depois vou pôr no sistema a funcionar, e que era necessário na altura. Mas o que eu percebi é que há alguns desafios neste tipo de classificação, neste problema de machine learning. É preciso o classificador perceber um bocadinho... É preciso dar-lhe pistas sobre o que é que é a ironia, o que é que são expressões idiomáticas. Ou, se calhar, para algumas que são difíceis, é preciso mesmo ir ao contexto da notícia. Eu vou-vos só dar alguns exemplos de coisas que, para nós, como humanos, lemos e percebemos o que é que está ali, mas para um classificador de machine learning, talvez seja um bocado mais difícil. Por exemplo, José L. L. diz que no Garaleito quer abifar uns tachos. Portanto, abifar uns tachos, nós temos que, de alguma maneira, dar estas expressões idiomáticas que têm que dar parte da memória e do classificador. Ele tem que tentar perceber. Ou, não dá a cara com a careta. Ou, António Borges é o grilo falante. Ou, Loussaint acusa Passos de ser o cangalheiro da melhor maternidade do país. Portanto, isto foram, só para explicar, foram alguns desafios que eu encontrei. Percebi que eram complicados, mas optei por avançar com o projeto, para chegar a um produto final, uma coisa que pudesse estar a funcionar. Mas, tomei nota que há estes tipos de desafios ainda para tratar. Portanto, só para demonstrar que o problema não é muito simples. Há um desafio interessante aqui também para resolver. E, portanto, este era o classificador que peta a relação que está no título. Há um segundo classificador que peta só a direção. Isto só tem que dizer, se, dado duas entidades, duas personalidades políticas no título da notícia, e se a relação classificada não foi outra, qual é a direção da relação? É da primeira para a segunda ou da segunda para a primeira? Eu aqui optei por ter uma estratégia simples. Mas, se formos ver aqui atrás os dados anotados, nós vemos que temos aqui, na parte de cima da tabela, temos relação que nós temos entidade 1 para a entidade 2 e entidade 2 para a entidade 1. E vemos que a grande maioria dos dados anotados vão da identidade 1 para a entidade 2. Apenas 129 é que são da entidade 2 para a entidade 1. Então, a minha ideia aqui foi, bom, eu vou apenas tentar escrever algumas regras para identificar este tipo de relação que ocorre pouco com a entidade 2 para a entidade 1. E sempre que nenhuma das regras consegue ser aplicada, eu, por omissão, digo que a relação é a identidade 1 para a entidade 2. E pronto, foi exatamente isso que eu fiz e consegui, diria, conseguir resultados bons. As regras são construídas com informação morfológica e sintática, que eu tiro também com o Spacey, e anda muito à volta de detecção da voz passiva, ou padrões envolvendo verbos e substantivos, e a posição em relação à entidade 1 no título da notícia. E pronto. Agora, voltando outra vez atrás, eu tive os dados anotados, consegui treinar ou afinar estes 4 módulos, tenho os dados que vêm do arquivo PP, e eles vão passar-nos de forma circuncial a cada um destes módulos. Vamos ver alguns exemplos. Portanto, temos a tal notícia que já tinha mostrado antes, eu faço escolha que os assócratos só pensaram em culpar o PST, faço escolha só que são os dois identificados com pessoas, conseguem ser ligados ao Wikidata, a relação é atetada, a direção também classifica-se como entidade 1 ou põe-se à entidade 2. Um segundo exemplo, também muito semelhante, ali conseguimos ver a presença da voz passiva, passo escolha, é acusado por, e não meia-ten-se ali os adjetivos, de imaturidade política, portanto, entidade 2 ou põe-se à entidade 1. Outros casos de títulos que eu optei por descartar são, por exemplo, o Fernando da Câncer sobre Sócrates, mentiu, mentiu e tornou-o mentir. Portanto, nós conseguimos identificar Fernanda Câncer e Sócrates como palavras que representam uma personalidade ou uma figura importante, mas só uma delas é que está no Wikidata, a página da Fernanda Câncer, se calhar agora está, mas na altura não estava, não existia. Como não consigo? Esta é logo descartada. Outro exemplo, que foram notícias relacionadas com o desporto que acabaram no Adita 7, notícias a processar, já vou tentar explicar mais à frente, porque tem o mesmo problema. Há dois nomes que são detectados, mas eles não se encontram, eles estão na Wikidata, mas não estão no subconjunto da Wikidata que eu estou a usar, que apenas tem personalidades políticas. Aquelas que iram nos queries que eu fiz no início da apresentação. Estas duas são jogadores de futebol, portanto, não estão naquele universo de figuras que eu defini, portanto, a notícia também descartada. E, portanto, eu apliquei este pipeline àquele 1.3 milhões de notícias e, ao final, houve muitas, muitas que foram descartadas, outras que foram classificadas e fiquei com estas notícias todas distribuídas ao longo de vários anos. Portanto, 94 desde 2019, se bem que há de 3 anos, 4 não há nenhumas, ou muito, muito poucas, com um total de 579 personalidades, 86 partidos políticos e tem 7.140 notícias que estão analisadas. Pronto, é fácil logo ver por este gráfico que são mais relações de oposição de apoio, que é expectável, não é? Quando se abre um dossiê de notícias de algum jornal, vê-se mais ataques uns políticos para os outros. E, pronto, e depois com isto, tendo este gráfico de relações numa base de dados semântica. Comecei depois por construir a parte gráfica, portanto, podemos, eu já faço uma demonstração, mas temos para cada personalidade, temos uma página em que se mostra a fotografia, ao partido, que cargos é que a pessoa teve, onde é que estudou, qual é a profissão, isto vem tudo da Wikidata. E depois um gráfico da frequência das notícias onde esta personalidade ocorre, o tipo de relação, isto tudo ao longo dos anos. E depois também um topo das relações, que são as personalidades em que esta figura só põe mais, quem é que apoia, quem é apoiado mais por quem, que as suas personalidades. Portanto, temos ali o topo da rede, desta personalidade. E no final, temos também uma lista de todas as notícias onde esta personalidade ocorre, portanto, e com os links para o dataset ou da linguateca, ou do arquivo, ou diretamente para o público. Houve umas que eu tirei diretamente do público. Pode-se, além disto, eu já faço a demo a seguir, pode-se também fazer um query, queries, portanto, aquilo que vimos o primeiro é só a página de uma personalidade individual, mas depois podemos fazer uma interrogação ao site, pedindo todas as notícias em que a Associação Cristas só opõe António Costa. O interface dá a tabela e dá também um gráfico mostrando a ocorrência dessas notícias num período de tempo. Há outro query que eu acho que este é um dos mais interessantes, que é, portanto, é essencialmente com dois ou três cliques que consegue-se ver todas as interações ou as interações de acusação entre o Francisco Lossain e algum político do PS. Isto para os períodos de anos definidos e temos depois, além da frequência das notícias pelos anos, temos também a tabela com os links para as notícias e temos depois uma espécie de um hit map que se mostra o ano onde é que são por cada personalidade com quem mais ocorre. Portanto, pode-se ver aqui que entre 2006 e 2011 o Lossain envolvia-se em muitas turras com o Sócrates e, é verdade, lembro-me algumas destas. Este, portanto, é também um dos períodos mais interessantes para fazer. Há outro que envolve a só dois partidos, portanto, é dar-me todas as notícias em que alguém do PSD se opõe a alguém do PS. E da mesma forma que se faz, pronto, pode-se fazer entre qualquer dois partidos. O que quer dizer é que pode-se fazer também, pode-se pôr o mesmo partido no que é e, portanto, quem é que dentro do Partido Socialista se opõe alguém adentro do Partido Socialista. Isto é a interface gráfica onde se pode escolher personalidades ao partido e fazer as interrogações. Tem outro modelo de exploração que é um gráfico visual, portanto, aqui se há-se explorar a rede, não é? Pode-se definir qual é o número mínimo de notícias necessário para haver uma ligação entre dois nós neste gráfico, portanto, as personalidades e qual é o tipo de relação que queremos ver e o período temporal. E depois, portanto, vamos explorando a rede. Neste caso, só se dá a ver relações de apoio entre personalidades e que tem que ocorrer pelo menos em nove notícias entre 2000 e 2019 e isto é uma rede de oposição. Portanto, aqui consegue-se, mais agora para a teoria de grafos e clustering em grafos, consegue-se depois talvez fazer alguns trabalhos interessantes de detectar comunidades mais próximas ou como estas comunidades variam ao longo do tempo. Pronto, foi uma coisa que me saltou logo quando eu me salhi a peste ou este gireiro a fazer, mas fica também a ideia para quem estiver interessado e quiser explorar. E em relação, deixo-me só aqui algumas coisas, alguns desafios que me surgiram durante o projeto. Portanto, como já havia, como já tinha referido algumas relações que são muito difíceis de classificar. Portanto, mesmo para nós, Cavaco arrasa a política da austeridade para a escolha, mas acaba a elogiá-lo. Isto é de oposição ou é de apoio, não é? Ou é as duas, ou não é nenhuma? Fiquem a ver. Fernando Grão e António Costa atropam acusações sobre obras no Hospital de São João. Portanto, acho que daqui podia-se definir uma que é a acusação mútua, não é? Tanto um como o outro estão a acusar. Pois há outros títulos que às vezes também são muito ambíguos, isto é um título, já não sei de que jornal era, mas dizia Sócrates desmente alegre, alegre desmente Sócrates. Portanto, isto é daquelas coisas que o classificador tem que perder mesmo muito tempo a afinar e a treinar e a brincar com o classificador. Mas menos de chegar lá, tem que-se pôr duas ou três pessoas a anotar os dados e chegar a uma conclusão o que é que realmente, qual é a relação que aqui está. Outras coisas, portanto, as datas que eu usei no Politiquismo foram as datas de recolha, não são as datas de publicação da notícia, que muitas vezes não coincidem, que podem ver neste exemplo Loçangos Valoriza Críticas de Joana Amaral Dias. Portanto, isto foi publicado a 6 de setembro de 2009, segundo o site, o JTN ou DN, não sei de onde é que vem, mas o arquivo tem isto, tem uma recolha feita desta notícia a 22 de janeiro de 2019. Portanto, isto era uma coisa talvez a melhorar, era além de tirar o título, também tentar tirar da página arquivada a data de publicação, mas pronto, isto já envolve muito mais trabalho. Outras coisas, por exemplo, o título desta página é Expresso barra João Carvinho. Isto é a página, é o dossiê do João Carvinho no Expresso, portanto, isto não tem relação, não tem nada, o título não, é daqueles títulos que têm menos de 4 palavras, já tem 4 palavras, foi descartado. Isto é outras, como por exemplo, como é que esta de Severovic entra nos convocados do Enfica, portanto, eu fiz um perio arquivo para me dar os nomes, e ainda acho que esta bateu no um do PAN, que é o André Silva, mas curiosamente André Silva há de ser também um jogador de futebol e aparece nesta lista de link de notícias para uma página arquivada que tem esta notícia, portanto, esta é uma das razões pela qual aquela apareceu lá no meio dos dados para processar, portanto, é mais, é conseguir tirar as notícias do arquivo, tirar o HTML todo e fazer uma limpeza mais customizada dos dados, se consoante do tipo de jornal que é, mas pronto, é mais algum trabalho. O mesmo, pronto, o mesmo caso de seguida, a Abel Batista, mas só aparece no link de notícias ao lado e pronto, algum trabalho futuro seria interessante perceber, portanto, a gente consegue ver aqui que é quase uma rede de apoio, agora mudando outra vez para o grafo, nós conseguimos ver, portanto, temos uma rede aqui em cima que tem o Sócrates, o Soares, o Costa, o Centeno, o Pedro Marques, portanto, isto é, dá quase a ideia que é tudo pessoal do PS a apoiarem-se os outros e depois vê-se aqui alguma malta ligada mais ao PST que também parece só se apoiam uns aos outros, portanto, seria interessante perceber quem é que entra e quem é que sai nestas redes de apoio, de apoio mútuo ao longo dos tempos, mas pronto, mas é preciso também carregar mais dados no site, limpar, melhorar um bocadinho os classificadores, mas depois um trabalho futuro seria explorar estas comunidades. E é isto, o site está disponível está disponível online, eu tenho também, criei uma página no LinkedIn para o site onde às vezes quando encontro queries jibes ou faço lá partilhas, agora com as eleições fui fazendo links para ir diretamente aos queries envolvendo os principais candidatos de cada partido político às eleições, vou partilhando também no LinkedIn e alguns eventos quando há apresentações sobre isso, quem quiser interessado pode seguir. e é tudo, foi a minha apresentação. e aí o